Eu sou Rafael Madeira, sou contra a redução da maioridade penal. Meu nome é Marta Pantuzzo, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Sou Israel, sou contra a redução da maioridade penal. Eu sou Maurício Bento, sou favorável à redução da maioridade penal. O primeiro aspecto é de que, quando se está dentro da prisão, que tem uma outra lógica, e é importante evidenciar que a prisão tem uma lógica diferente das unidades de internação, dentro da prisão o adolescente vai encontrar um outro contexto de mundo que vai marginalizá-lo muito mais do que ele já é marginalizado. Mas há de se pensar também hoje nas nossas cadeias. Na forma como nós estamos amotinando os presos lá, ninguém sai de lá ressocializado. É engano, principalmente com o jovem. A gente acredita que a gente precisa ter a garantia da proteção integral. A gente precisa, por exemplo, atuar sobre uma concentração de renda do Brasil que justifica muito, por exemplo, os 80% de adolescentes que cometem ato infracional de crime contra o patrimônio. E por isso a maioria está no sócio-educativo por conta desse tipo de crime e não por crimes de alta violência, principalmente contra a vida. Hoje o menor comete o crime, o que vai acontecer? Nada. A punição mais grave para o menor hoje, punição entre aspas, seria a internação. Mas hoje, se o menor rouba, ele pode ser internado, porque é um crime violento. Se ele mata 10, ele vai ser internado com o mesmo critério, pode ficar até no máximo 3 anos. Ou seja, hoje o sistema, o ECA, o sistema de ressocialização para menores é totalmente falho. A minha grande defesa e a defesa das pessoas que pensam as medidas socioeducativas é de realmente que elas tenham uma implementação muito mais efetiva. Acho que a grande discussão em relação à responsabilidade punitiva desses adolescentes e dessas adolescentes não é nem tanto em relação aos crimes que eles ou elas cometeram, mas sim uma espécie de punição. E aí, nesse sentido, as medidas socioeducativas são importantes, porque elas implementam essa reinserção e elas têm outra abordagem que é diferente da lógica carcerária. Ou seja, de maneira geral, é preciso fortalecer as medidas socioeducativas para que elas façam impacto de maneira geral na vida desses adolescentes e desses adolescentes. Tanto o sistema adulto quanto o sistema adolescente tem que se nortear pela perspectiva de ressocialização. E a gente entende hoje que o sistema socioeducativo, por mais que ele não tenha uma aplicação integral da regulamentação que estabelece das suas normativas e precisa de um investimento maior do poder público, a gente entende que ainda assim esse é o sistema mais adequado e que a gente tem que perseguir não só para os adolescentes, mas também para os adultos, uma perspectiva de dignidade humana. Obrigado. Obrigado.